Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo que eu tô trazendo aqui, né, é pra mostrar qual dos dois aplicativos sai mais em conta pra tá fazendo pagamentos de boleto com o cartão de crédito. Então, aqui o PicPay e o RecargaPay. Eu vou tá fazendo algumas simulações aqui e vou mostrar pra vocês qual desses dois aplicativos é mais vantajoso. Então, eu vou entrar aqui no... Primeiro no PicPay, né? Aqui eu gerei um boleto no valor de 200 reais e eu vou fazer uma simulação como se eu fosse dividir, parcelar esse boleto em até 12 vezes. Então, caso eu queira pagar esse boleto em até 12 vezes, no PicPay eu vou pagar 21 reais e 30 centavos. Agora eu vou entrar aqui no RecargaPay. Vou selecionar aqui o cartão de crédito, né? Então, aqui no RecargaPay ficou de 12 vezes de 21 reais e 50 centavos. Então, o PicPay ficou 21 reais e 30 centavos e no RecargaPay ficou 21 reais e 50 centavos. Então, no quesito de parcelamento, o PicPay saiu com um pouquinho a menos a taxa de juros. Só, pessoal, que no RecargaPay, se você for fazer o pagamento em até mil reais mensal, ou seja, se você fizer pagamento de boletos em até mil reais, o RecargaPay não vai lhe cobrar nada pra você fazer o pagamento de boleto uma vez só. No caso aqui, os 200 reais, você vai pagar exatamente os 200 reais, se você for pagar em apenas uma vez. Então, eu vou voltar aqui agora no PicPay, né? E mostrar aqui pra vocês que se você for pagar em uma vez, o PicPay vai lhe cobrar uma taxa de 2,99% em cima do valor que você for pagar. Então, aqui ficou 205 reais e 98 centavos. Lá no RecargaPay, eles não me cobraram nada, então não tem taxa pra você fazer o pagamento em apenas uma vez. Então, se você fizer o pagamento em apenas uma vez no RecargaPay, não é cobrado taxa nenhuma. Já no PicPay, eles cobram uma taxa aí, que eu acho uma taxa um pouco alta, né? De 2,99%, o que resultou nesses 205 reais e 98 centavos. Então, gente, o PicPay, todo o boleto que você for pagar, seja ele qualquer valor, seja ele de 20 reais, seja de 50 reais, não importa o valor que você for pagar no PicPay, ele vai lhe cobrar sempre essa taxa de 2,99. Então, ele já perde nesse quesito, né? Porque tem essa taxa e o RecargaPay, você tem um limite mensal, né? Que é de mil reais e que ele não lhe cobra taxa nenhuma. Então, você pode fazer qualquer pagamento de boleto aí de 200 reais, de 300 e até chegar aos mil, ele não vai lhe cobrar taxa nenhuma, certo? Lembrando que também no RecargaPay, você também pode... Deixa eu voltar aqui pra estar mostrando isso pra vocês, né? Deixa eu só voltar tudo isso aqui. Eu quero mostrar pra vocês também que o RecargaPay tem outra vantagem, que é estar fazendo pagamento de boleto com o próprio saldo do RecargaPay. Você pode ganhar até 40 centavos. Então, aqui, ó... Você recebe cashback ao pagar contas ou boletos acima de 20 reais. Então, toda vez que você for pagar um boleto no RecargaPay, um boleto a partir de 20 reais, eles vão te devolver 40 centavos em todo pagamento de boleto que você fizer. Então, qual desses é o melhor? Com certeza o RecargaPay, além de ele não ter essa taxa, né, abusiva que o PicPay tem, ele também tem essa vantagem aqui, que é pra você estar fazendo pagamento de boleto com o próprio saldo na conta do RecargaPay e ganhando 40 centavos de volta. Então, gente, é bem legal. Serve pra estar fazendo pagamentos aí quando você se aperta, poder fazer pagamentos com cartões de crédito. Então, eu recomendo muito o RecargaPay, certo? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreva também aqui no canal. Eu sempre tô trazendo vídeos aqui sobre cartões de crédito, contas digitais e muitos tutoriais também. Então, é isso. Até a próxima e fique com Deus.